Agora o que? Você não quer fazer Eu me me perdi Mas no verdade Não sou como você Conecer Que eu errei O corpo É o nosso amor O meu coração Comigo Eu sou louca por você Se eu te machuquei Eu sempre Eu quero perder seu coração Sabe que eu sou o outro do anjo Se eu te machuquei sem querer Eu quero perder seu coração Amor, 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 mas a minha paixão Pensei em tudo, é um absurdo Terminou sem conversar Não jogue fora Não vai, só vocês Sem saber o que Eu amo você Por favor Eu amo essa dor Sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei sem querer Eu quero perder seu coração Amor, 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 mas a minha paixão Sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei sem querer Eu quero perder seu coração Amor, amor, mas a minha paixão Não vai, só vocês Sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei sem querer Amor, 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 amor Tchau.